O Eguimar mandou cincão. Sérgio, boa noite. Quantas vezes tivemos eclipse total do sol na história e quais ou não? Aí você está de brincadeira, né? Eu vou te mostrar o mapa aqui que você vai ver que não tem como eu te responder. Coinsberg foi a cidade onde nasceu Emmanuel Kant em 1724. Isso é a própria ali, né? Então é o seguinte, quantas vezes tivemos eclipse total na história? Olha, existe um mapa muito legal, que eu vou ver se eu acho ele aqui, que a NASA fez mostrando isso. Você vai ver que é absurdo, tá? É um negócio absurdo o eclipse como que ele tem. Então assim, nem dá para eu te falar, cara. Não tem nem a minha menor condição de eu te responder uma pergunta dessa, tá bom? Então falamos aí da primeira foto do eclipse de 1851. Antes de entrar aqui na tabela de eclipse, vamos falar de um outro eclipse muito famoso, né? Vamos falar de um eclipse muito famoso. Então é o seguinte, o ano era, o ano era 1915, o Einstein fez ali toda a, escreveu, né? Toda a sua teoria geral da relatividade, certo? E ele falou que teria uma maneira da gente poder comprovar que o que ele estava falando estava certo. E essa primeira maneira foi através do quê? De um eclipse total do Sol. Para a sorte de todos eles e para a nossa sorte também, quatro anos depois, em 1919, teve um eclipse total do Sol. Olha só que legal. E não foi qualquer eclipse não, né? Esse eclipse, esse eclipse total do Sol de 1919, foi o eclipse onde uma equipe viajou para Sobral, no Ceará. Para fazer o quê? Para poder, então, comprovar a teoria da relatividade. E como que seria feito isso? É o seguinte. Pela relatividade, o Einstein previu que, quando a luz de uma estrela passasse perto de um corpo de grande massa, no caso o Sol, essa luz seria distorcida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se a gente tentasse ver a estrela aonde as nossas equações sem a relatividade previam, a gente não ia ver. Se a gente aplicasse a correção pela relatividade, a gente ia ver. Então, como foi feito o experimento? Seis meses antes do eclipse de 1919, a equipe veio aqui para Sobral e fez uma imagem do céu noturno. Porque, exatamente seis meses depois, aquela porção que estava de noite estaria de dia. estaria de dia, porém, com o Sol eclipsado. Isso quer dizer que as estrelas estariam visíveis no céu. Então, você veio seis meses antes, faz a foto do céu, tem a posição das estrelas. Não tem nenhum astro ali para a luz passar perto e ser desviada. Seis meses depois, tem um eclipse. Você volta aqui e faz a mesma foto. As estrelas, se a relatividade estivesse errada, as estrelas deveriam aparecer na mesma posição. Mas não apareceram. Elas apareceram com um desvio. E esse desvio foi exatamente o desvio que foi previsto pelas equações do Einstein. Então, isso é algo, assim, realmente espetacular o que o Einstein conseguiu fazer. Ele conseguiu prever, através das equações da relatividade, essa distorção que a luz sofria ao passar perto de um objeto de grande massa. Isso hoje é muito usado. Isso é o princípio que a gente usa nas lentes gravitacionais, por exemplo. E a aplicação disso é sem fim na história da astronomia. Então, um eclipse muito importante, 1851, que foi a primeira foto. O eclipse de 1919, que foi o eclipse que comprovou a teoria do Einstein. É um eclipse que tem. Muito bem.